A Rota Bioceânica é um corredor que vai ligar o Brasil aos portos chilenos do Oceano Pacífico pelo estado de Mato Grosso do Sul ao mercado asiático e se encurtará à distância entre os mercados entre 12 a 17 dias de viagem. O palestrante especialista Rafael Cristiano Dolenck frisou como o corredor vai gerar novas oportunidades para a melhor rentabilidade dos produtores. Quando a gente adiciona um novo corredor, a gente tem um adicionamento de oportunidades. A gente tem competição e isso vai trazer com certeza a melhor rentabilidade para o produtor. Vai ter uma facilitação e vai ser o trabalho dos mercados de criarem facilidade, criarem oportunidades e fazer isso se desenvolver. Para o estado de Mato Grosso do Sul e todos os países integrantes ao projeto, os ganhos vão além das áreas da agropecuária. Haverá oportunidades comerciais, investimentos internacionais, geração de renda e o desenvolvimento local de cada região por onde a rota passará. Eu não sou contra o agronegócio. O agronegócio é uma fonte importante de dinamismo da economia do estado. Mas a população quer diversidade, quer encontrar um vinho chileno, um vinho argentino, quer encontrar uma fruta produzida pelos milonitas no Chaco, quer viajar, quer conhecer novas regiões. Então é importante é que com o corredor o que a gente promova é a internacionalização do estado. E com a internacionalização do estado vocês vão ter mais integração, mais proximidade com as regiões. O presidente da LEMES, deputado Paulo Correia, fez um balanço das atividades realizadas durante o fórum e comentou os desafios a serem enfrentados para dar agilidade no transporte das mercadorias que transitarão pela nova rota rodoviária. Já temos alguns resultados positivos. Acho que alertamos aí a Secretaria da Receita Federal Nacional para a gente poder estar discutindo a parte de aduana, que é a mais séria. A segunda parte seria vermos a forma que vão transitar os caminhões. Se a gente vai abrir um corredor bioceânico, ele tem que estar aberto para ir e para voltar. Então nós também teremos que aceitar aí caminhões fora de bitola do Paraguai, mas os nossos caminhões também dentro do Paraguai estão fora de bitola, o que significa que pode haver um certo atraso na questão da liberação. A gente quer eliminar qualquer tipo de atraso. Onde está se falando em 30 horas de atraso para liberar uma carga, isso é impossível dentro de uma rota bioceânica que está juntando quatro países. Há que se levantar até a hipótese do Mercosul aí, da gente poder utilizar o tratado do Mercosul junto ao Itamaraty. Por isso teve aqui o ministro das Relações Exteriores do Brasil e foi muito bem. A participação dele nos credencia a solicitarmos isso oficialmente, a partir desse fórum. E aí nós vamos fazer esse reestudo, posteriormente falando de frete. O ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, destacou a importância desse intercâmbio cultural sul-americano. Aumentar o nosso comércio, atrair investimentos, realizar investimentos na Argentina, no Chile, e aproveitar o que a América do Sul nos oferece. Acho que isso é fundamental. O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, fez questão de ressaltar esse momento histórico para o desenvolvimento local dos municípios que farão parte do corredor. E a importância da Casa de Leis em participar desse processo de implantação. A Assembleia participando ativamente do processo, para a gente não deixar acontecer algumas coisas ruins. Então, acho que o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, tem uma amizade histórica. É a gente poder fazer valer essa promoção política em cima de um projeto que pode ser histórico do ponto de vista da integração, mas mais importante que isso, unindo culturas, unindo turismo, unindo as coisas boas da vida.